Pessoal, vamos falar sobre esse caso aqui, porque é um caso curioso, inclusive porque tem uma certa hipocrisia do pessoal mais conservador nesse aspecto aqui que eu quero ressaltar. Olha essa manchete do Terra Brasil Notícias. STJ absolve traficante porque polícia apreendeu drogas em sua casa sem pedir licença. E eu já consigo até ver o pessoal da direita mais conservador. Não, mas isso aí tinha droga na casa dele. Então pronto, é traficante, coisa e tal e pronto. Gente, toma cuidado com isso, hein? Esse tipo de coisa costuma se virar contra você. Eu vou explicar isso. Essa notícia foi sugerida por Laker84 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Gente, polícia entrar na sua casa sem um mandado judicial é errado. Não relativizem isso de forma alguma. É um erro enorme esse negócio de achar, ah não, mas se tinha droga tem que deixar a polícia entrar e apreender tudo e não sei o que lá. Toma cuidado com isso. Por quê? Porque existe um motivo pelo qual existem todas essas garantias da pessoa não poder invadir a casa de outra pessoa sem um mandado judicial e coisa e tal. E o motivo é uma coisa que nós libertários prezamos muito, que é o seguinte. O Estado é uma máquina de moer gente. A justiça criminal destrói a vida de pessoas muitas vezes sem culpa da pessoa, sem a pessoa ter feito algo errado. O que mais tem por aí é gente inocente na cadeia com a vida destruída porque policial entrou na casa dele, achou alguma coisa e já processou a pessoa ou plantou evidência, não dá pra saber. Vamos entender esse caso aqui primeiro, antes de a gente falar mais sobre isso. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, lembra, é a última instância antes do STF, absolveu uma pessoa que foi presa pelo crime de tráfico de drogas após considerar que as provas do crime foram colhidas de forma ilícita. E foram. Os policiais entraram na casa dele sem ter o mandado judicial. Olha o pessoal conservador aqui. Boa gente, o cara não era. Você sabe, porque tem condenação na polícia? O que mais tem é gente inocente com condenação na polícia e não dá pra tomar esse tipo de critério por condenação, não. Aí aqui, o cara foi preso em flagrante na rua por porte ilegal de arma de fogo, devido a uma denúncia anônima. E em seguida verificou que era um cara com passagens pela polícia por crime de tráfico. Então os policiais foram até a casa do traficante onde encontraram e apreenderam as drogas. Olha só, repara o caso. Os policiais não tinham mandado. O flagrante dele era por posse de arma. Então o crime já se resolveu ali. Porque, de fato, se os policiais estão perseguindo alguém em flagrante delito, a pessoa tá fazendo o crime ali na hora, os policiais estão perseguindo, eles podem entrar na casa da pessoa sem mandado. Se estiverem perseguindo um culpado. Mas não era o caso. Eles foram chamados porque o cara tava com uma arma. O cara tava com uma arma. E pronto, final. Acabou ali. Aí eles resolveram ir na casa do cara e ir na casa do cara sem mandado. Meu amigo, não pode. Isso daí é violação da lei. Os policiais estão errados nessa história, né? Ah, mas o cara tinha drogas mesmo. O cara era mesmo criminoso. Cuidado com isso. Você não sabe dessa história. O que mais tem história é policial plantando droga. De repente a droga não era dele, era de outra pessoa que tinha botado na casa dele. Tem um monte de coisas que podem acontecer nisso daí. Tomem cuidado com esse negócio. É muito engraçado porque tem uma hipocrisia enorme na direita. Porque agora, quando eu falo que o pessoal que quebrou coisa lá no dia 8 tinha que ir pra cadeia, aí o pessoal fala, não, mas nem todo mundo. O cara é inocente. Tinha velhinha e criança e não sei o que lá e não pode. É a mesma coisa. Vocês não percebem que é a mesma coisa. É garantismo judicial. Eu concordo. Só tem que ir pra cadeia quem for pego. Quem tiver prova. Quem tiver evidência. Não pode sair acusando qualquer pessoa de qualquer coisa e achar que a pessoa, porque aparentemente cometeu um crime, que ela é culpada daquele crime mesmo. Tem que ter o devido processo legal. E aí que tá a hipocrisia da direita, hipocrisia dos conservadores. De achar que, ah não, nesse caso aqui, como é traficante de droga, tem que prender mesmo. Ah, mas não tinha mandado pra entrar na casa do cara? Ah, não interessa. O cara é mau. O cara é traficante. Tem que prender. Tomem cuidado com esse tipo de coisa. Se o cara for traficante mesmo, for mau, merece a cadeia, merece a punição que ele tiver lá. Então, tome muito cuidado com isso se você é libertário. Então, o pessoal de direita que é conservador, bom, não posso fazer nada. Eu vejo uma inconsistência enorme nisso daí, uma hipocrisia enorme. Direitos humanos é fundamental. É muito importante você ter o garantismo judicial sim. É muito melhor soltar um culpado sem querer do que condenar um inocente sem querer. Se é pra errar e a justiça tem muito erro, a justiça criminal, é melhor errar deixando fora a pessoa culpada do que botando um inocente na cadeia. Então, no final das contas, se você é libertário, lembre-se, garantismo judicial está do nosso lado. E além, lógico, comerciar, vender, comprar a substância não tem nada de mais. Do ponto de vista libertário, isso não deveria ser crime de forma alguma. Ninguém está dizendo que droga é uma coisa positiva. Não, não é. Não se deve usar droga. Ninguém deveria usar droga. Mas, ao mesmo tempo, se é tudo voluntário, se a pessoa comprou, usou, não roubou ninguém, não matou ninguém, não fez nada de errado pra usar droga no corpo dela mesmo, não tem nada de errado nisso. Não há porquê, do ponto de vista libertário, você criminalizar drogas, né? Enfim, o curioso desse artigo é isso, né? É o que eu vejo essa hipocrisia enorme do pessoal conservador, de quando é o pessoal deles, ah, não tem que ter garantia, tem que ter evidência, cadeia, não sei o que lá. Pode ter certeza que está cheio de advogado lá, arguindo, falta de mandado pra busca e apreensão, pra pegar prova, não sei o que lá. Mas coisa contra o traficante, não, tem que bater mesmo, tem que prender mesmo. Ah, não interessa se não tinha mandado. Tomem cuidado com isso. Justiça estatal é falha pra caramba. Pra amanhã ser você numa situação de estar sendo acusado injustamente por um crime, não custa praticamente nada. Qualquer pessoa, por mais alma limpa que tenha no mundo, pode ser acusada injustamente de um crime. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.